E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slam Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar vocês como colocar esse efeito no seu celular Android. É muito bacana esse efeito e eu vou ensinar vocês como colocar esse efeito no seu celular na hora que você reproduzir qualquer música ou qualquer vídeo. Então se você quiser aprender, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Para fazer isso vocês precisarão instalar esse aplicativo que se chama Moves. Eu vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo. Agora eu vou abrir. Abrindo o aplicativo vocês vão clicar nessa opção iniciar. E aqui você vai clicar nessa opção acesso às notificações. Daí vai abrir as suas configurações e você tem que selecionar o aplicativo Moves e dar permissão aqui clicando em OK. Agora pessoal, aqui você vai escolher onde você quer que apareça esse efeito. Se você quiser, você pode selecionar para aparecer aqui na parte de cima. Pode ser acima dos botões aqui como vocês estão vendo. E pode ser aqui dentro dos botões que fica mais legal o efeito. Eu vou deixar desse jeito e vou clicar aqui em Feito. E aqui você vai escolher qual o efeito você quer. Lembrando que tem uns aqui pessoal que são Pro. Mas tem outros que são gratuitos galera. Igual esse que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Que é esse aqui. Você vai escolher o seu efeito, vai clicar sobre ele e vai clicar nessa opção Aplicar. Pronto pessoal, já está pronto. Agora eu vou voltar aqui. Se caso você se interessar por um efeito que é Pro, como esse aqui pessoal. Ele é bem legal, mas ele é Pro. Mas você pode clicar sobre ele aqui, Aplicar. E pode assistir a uma propaganda. E aí você vai conseguir usar esse efeito Pro de graça. Se você assistir uma propaganda. Então é praticamente de graça também pessoal. Mas eu escolhi esse aqui. Então agora eu vou mostrar para vocês o efeito em um vídeo do Youtube. E pessoal, não funciona só com vídeos. Funciona também aí se você colocar uma música. Da sua playlist de música e do seu celular. Agora eu vou dar um play aqui nesse vídeo do Youtube. E vocês vão ver o efeito top pessoal. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E veja também esse vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.